Olá pessoal, e aí tudo bem com vocês? Hoje eu estou no farol de Cabo Branco em João Pessoa Paraíba no extremo oriental das Américas. E aí, vamos conhecer esse lindo lugar? Vem comigo! Pessoal, hoje eu estou no farol de Cabo Branco. Ele fica localizado em João Pessoa, na Paraíba. Ele está sobre uma falésia que fica na praia de Cabo Branco. É uma praia muito famosa na capital da Paraíba. Pessoal, este farol, ele tem uma forma triangular que é única no Brasil. Aqui à frente, nós podemos avistar o Parque Ecológico. A entrada é gratuita. Aqui na placa, já tem algumas informações do que nós vamos ver dentro do parque. Pessoal, tem muita opção. Os valores, eles são relativos, porém, eles são acessíveis. O lugar é muito bonito. Ótimo para estar em contato com a natureza. E também, muito bom para um passeio em família. Com certeza, vale muito a pena. Pessoal, eu consegui filmar esse macaquinho. Olha que lindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pessoal, aqui é uma lanchonete e tem algumas outras que ficam ao redor do parque. Então, você tem algumas opções para estar aí se alimentando. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui nessa placa, são alguns passeios que eles fazem para algumas praias do litoral paraibano. Tchau, tchau! Tchau, tchau! É um local muito bem organizado. À frente, onde estou apontando, fica o banheiro, que estava muito limpo. E, à frente, temos essa linda escultura de Luiz Gonzaga. Aqui fica a Praça de Alimentação. Esta é uma estátua do poeta Paulo Miranda. Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei esse lugar. Deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!